O Sistema de Informatização de Gestão Arquivística de Documentos, o CIGAD, consiste em um sistema de software de gestão arquivística de documentos que incorpora as estratégias relacionadas ao prazo anterior, redesenhando os procedimentos de sistemas de informação de comunicação existentes da integração de sistemas de gestão arquivística de documentos. Alguns elementos de arquivística que cedem na OEARQ Brasil, nível de segurança, preservação antiga e autenticidade. O presumo sobre autenticidade. Autenticidade é a qualidade do documento de ser exatamente aquele que foi produzido, não tendo sofrido alteração, comprometimento e adulteração. Na autenticidade é composta por identidade e integridade. A identidade é um conjunto dos atributos de um documento arquivístico que caracteriza um único e diferenciado dos documentos arquivísticos, data, autor, distração, assunto, do identificador. O documento arquivístico transmite exatamente a mensagem que levou a sua produção sem sofrer alterações de forma de conteúdo, de maneira a atender seus objetivos. A presunção da identidade dos documentos arquivísticos digitais, a autenticidade, deve ser uma preocupação constante. A presunção da autenticidade dos documentos arquivísticos digitais que se dá com base das análises de forma e do conteúdo do ambiente de produção, de manutenção e uso e preservação desses documentos. O senhor ambiente compreende o procedimento do controle de sistemas informatizados e o próprio protetor consulteador dos documentos. A assinatura digital não garante a autenticidade, a atenção da autenticidade deve ser contínua. O sistema informatizado tem que ser confiável. A presunção da autenticidade baseia-se na cadeia de custódia, diferente entre autenticidade e autentificação. A declaração da autenticidade não garante necessariamente a autenticidade de documento. A manutenção de custódia, conceito também utilizado em outras áreas de direito, procedimento prepoderante, de sua importância para garantir a transferência de apuração criminal quanto à prova material, sendo relatado em um nível de todas as ocorrências e evidências vinculadas aos tratos, criado para um lastro de autenticidade jurídica. E esse tipo de equidade do autor evite a cadeia de custódia de arquivologia. E é o ambiente no qual perpassa o círculo da vida dos documentos. Em outras palavras, define-se que é responsável para aplicar os princípios fundamentais arquivísticos da paradocumentação. princípios aplicados para documentos arquivísticos, considerando as suas especificidades e complexidades, garantindo que os documentos arquivísticos não tiveram ruptura com a custódia de manter-se sempre contínuos em um ambiente digital, com requisitos arquivísticos homologados desde a sua produção até a guarda permanente, restringindo todas as alterações de forma sistêmica, assegurando a autenticidade da confiabilidade, integridade e flexidez ao longo do tempo. Linha de interruptos e produção do arquivamento analógico digital garantido à integridade e autenticidade do documento, a presunção da autenticidade confiável da cadeia de custódia, sistemas de gestão e repositórios de arquivistas digitais apresentam dificuldades adicionais da presunção.